Por meio de transferência direta e indireta de renda, o programa Auxílio Brasil do Governo Federal é destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. O valor atual do repasse é de 600 reais. Em Rio Branco, existem 53.754 pessoas cadastradas nesse programa. Mas para não perder o benefício, a família precisa, duas vezes por ano, buscar uma unidade de saúde para cumprir algumas exigências, como, por exemplo, manter a carteira de vacinação da criança atualizada. Na unidade, as crianças também devem ser medidas e pesadas. E se a beneficiária estiver grávida, ela precisa realizar o acompanhamento de pré-natal. Mas, na prática, muitas famílias não estão cumprindo essas exigências. Segundo Cíntia Martins, coordenadora do programa Auxílio Brasil em Rio Branco, 25,62% dos benefícios podem ser bloqueados. Em números, equivale a 13.771 famílias que correm o risco de ficar sem essa renda extra. O motivo? Não estão realizando o acompanhamento necessário. A gente está convidando, ou até, por que não dizer, convocando, todos os beneficiários para fazer o acompanhamento de saúde. Tendo em vista que a gente já está chegando ao final da segunda vigência e temos alcançado poucas demandas. O prazo final da segunda vigência deste ano é dia 30 de dezembro. Data limite para regularizar a situação junto ao programa. Caso contrário, a família corre o risco de ficar sem o repasse. Se não regularizar, o benefício pode ser suspenso e até mesmo bloqueado. Então, a gente está aí avisando, a gestão Bocalom está preocupada com a população dos que pertencem ao Auxílio Brasil e quer chamar essa população para que eles continuem recebendo o Auxílio Brasil. A dona de casa, Roselina Costa, sentiu na pele essa suspensão. No ano passado, esqueceu de realizar o acompanhamento. O resultado ficou sem o benefício. E para voltar a ter acesso ao programa, deu muito mais trabalho. Agora, ela prefere não arriscar e já se programa para ir à unidade de saúde bem antes da data limite. O que aconteceu foi que cancelaram meu benefício. Eu tive que voltar no CRAS lá para resolver tudinho, para poder voltar de novo na casa lotérica para receber. Correu o risco de ter suspenso de novo? Não, né? Que eu só tenho esse benefício, né? Eu não tenho outro trabalho, eu não trabalho, sou doente, né? E eu não posso trabalhar e aí é a ajuda que eu tenho, esse benefício.